Olá, meu nome é Bruno Rossini e eu sou médico otorrino-laringologista. Você sabia que grande parte de nossa população não respira adequadamente pelo nariz? Mas afinal, o que é a obstrução nasal? Obstrução nasal é a diminuição da quantidade de ar que consegue passar pelo nosso nariz quando nós inspiramos. Ela pode ser de um ou dos dois lados, parcial ou total, permanente ou transitória e pode acometer tanto a adultos quanto a crianças. É muito importante que tenhamos uma boa respiração nasal. Isso pode influenciar diretamente na nossa saúde. O nariz é responsável por filtrar, umedecer e aquecer o ar que respiramos. Pode sim influenciar diretamente na nossa qualidade de vida, respirar bem ou não pelo nariz. Por exemplo, uma pessoa que não consegue respirar adequadamente, tende a dormir mal, o que pode gerar um pior rendimento durante o dia. Uma criança que não respira pelo nariz, normalmente, pode ter uma alteração no crescimento de sua face. Isso pode repercutir para o resto da vida. As causas mais comuns de obstrução nasal são as inflamações da mucosa que reveste internamente o nosso nariz. Isso acontece quando, por exemplo, temos gripes, resfriados, quando inalamos produtos irritantes, como produtos químicos e perfumes fortes, e quando apresentamos quadros alérgicos, como nas rinites. Essas obstruções nasais tendem a ser temporárias e a melhorar com o tratamento clínico adequado. Uma outra causa muito comum de obstrução nasal é o desvio do septo nasal, que é uma estrutura que divide o nariz dos dois lados. Nesse caso, o paciente sempre percebe que ao menos um dos lados está obstruído. Muitas vezes, associado ao desvio do septo, nós temos aumento das conchas do nariz, que são estruturas que ajudam a filtrar o ar, mas que também podem estar alteradas, dificultando a passagem do fluxo aéreo. Uma outra causa muito comum de obstrução nasal nas crianças é o aumento da adenoide. Essa é uma estrutura localizada atrás do nariz e popularmente conhecida como carne esponjosa. Quando muito aumentada, além da obstrução nasal, ela pode também causar ronco e apneia noturna. Nessas situações, isto é, no desvio do septo nasal, no aumento das conchas nasais e no aumento da adenoide, o tratamento pode ser através de um procedimento cirúrgico. Portanto, caso você apresente obstrução nasal, saiba que pode-se conseguir uma grande melhora através de um tratamento adequado. Não deixe que esse problema continue a atrapalhar a sua vida e a vida dos seus filhos. Procure orientação médica. Para mais informações, clique no link abaixo. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Um forte abraço a todos.